figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal e o último da minha parte eu pensei muito antes de fazer esse vídeo porque não tinha certeza se valia a pena merecia o vídeo se era simplesmente o caso de deixar a coisa miá e ponto final mas eu lembro que durante todos esses anos várias pessoas estiveram aqui conosco no canal participaram seja nos vídeos nas lives ou nos comentários nos chats presencialmente nos eventos pessoas que me mandam mensagem diariamente lá no instagram no direct no youtube então a conclusão que eu cheguei que as pessoas merecem sim uma a informação talvez uma justificativa não longa para o vídeo também não ficar longo mas merecem saber que esse é meu último vídeo pelo figuraças então assim não tem não há lamentação não há treta não há tristeza talvez até um sentimento inicial de um pouco de libertação porque querendo ou não a gente se compromete apesar de não ter um compromisso formal profissional a gente se compromete com aquilo que a gente gosta com as pessoas que estão ali conosco mas chegou minha participação aí chegou ao fim porque são vários e vários anos gerando conteúdo com alguma relevância ou não mas durante esse período quantos canais apareceram e depois acabaram quantas lojas apareceram depois fecharam quantas pessoas estiveram conosco estavam e hoje não estão mais porque se dedicaram a outros assuntos desistiram da coleção morreram mesmo aqui no canal quantas pessoas vocês já viram que são aqui no canal luz ório estevam ali que aparecem depois de um período passam por problemas ou outros assuntos aparecem ficam fora e depois retornam porém nesses em todos esses anos aqui do canal a única coisa a única constante praticamente praticamente sou eu então o canal o canal surgiu para trazer as pessoas que a gente gostava para a gente ficar junto e funcionou porque se não fosse o canal provavelmente cada um teria seguido outros planos porque a vida vai empurrando a gente para outros lugares se a gente não tiver assuntos em comum e hoje a verdade é que o canal não é mais responsável em manter essas pessoas juntas a gente se encontra com frequência vira e mexe eu vou pedalar com a lua encontro os órios lá no Tadeu como outro dia o Ari vem almoçar o Estevam está por perto outras pessoas então o primeiro motivo para se ter o canal hoje já não é mais o canal cumpriu o seu papel a outra situação é que com o canal eu queria provar para mim mesmo e para outras pessoas alguns pontos de vista e eu acho que a gente conseguiu então eu vi até semana passada eu acho nessa semana até um desqualificado em um desses grupos de Facebook fala pô o cara tem não sei quantos anos só tem dois mil views por por vídeo sim é teu objetivo na vida é ter views o meu era é um outro objetivo então também é o conseguir alcançar conseguir tocar pessoas ou instituições que eu achei que nunca conseguiria nem tinha expectativas a verdade é que eu cheguei muito mais longe do que eu achei que fosse chegar com o canal e graças a vocês aos parceiros, logistas, pessoas que nos apoiaram mas hoje a situação é um pouco diferente eu já comentei em outros vídeos eu acho que eu já não pertenço mais a este mundo mais jovem frenético das tretas das picuinhas e de outras coisas relacionadas ao colecionismo digital colecionar eu não vou deixar de colecionar porque adoro o tema não vou deixar de ler quadrinho mas eu vi até um vídeo recente do Sagat comentando algo similar que ele não pertence mais a esse mundo e eu também não porque a gente tem mais ou menos a mesma idade etc e recentemente também surgiram outros assuntos que me aborreceram me deixaram chateado chateado desconfortos entre pessoas que eu não queria deixar desconfortáveis porque querendo ou não como eu sou a constante no canal ao longo de todos esses anos obviamente eu tenho um pouco mais de visibilidade as pessoas me conhecem um pouco mais esquecem às vezes que nós somos um grupo e algumas pessoas às vezes se sentem desprestigiadas e eu não quero chatear ninguém eu não quero responder mais por um grupo eu não quero mais responder por um CNPJ eu quero responder pelo meu próprio CPF e talvez me aventurar em outros assuntos em outras atividades não tenho nenhuma imediata pode ser que um dia mude ou lá na frente mude sei lá mas nenhuma disposição para fazer um outro canal começar tudo do zero também não é isso talvez uma hora crie uma página ou use o meu Instagram para postar minhas fotinhos mas a verdade é que eu saio dessa com um sentimento de dever cumprido o que eu queria fazer eu fiz o que eu queria conhecer conheci superei minhas expectativas números aquelas coisas todas de engajamento essa bobagem toda até me surpreende o que a gente tem hoje mas espero que o figurasse continue com as pessoas que continuam ali então obviamente preciso agradecer o Zório a Lu o Estevam a Ari e todos os outros que estiveram comigo durante esses anos todos certamente vai continuar se encontrando batendo papo mas não aqui no figurasse então enfim esse é o vídeo 200 que eu tinha prometido há muitos anos atrás e eu espero muito que vocês que tiveram comigo aqui ou conosco vocês que nos apoiaram vocês que acreditaram muitas vezes quando a gente trazia alguma coisa a questão da ONG isso também esse ano foi um negócio bacana conseguir bater a meta para dar o presente das crianças que amanhã eu vou lá entregar com o Tadeu e outras coisas meu muito obrigado eu espero que vocês tenham um Natal maravilhoso e um ano de 2024 fantástico tá e a gente provavelmente vai se encontrar em algum momento aí num grupo num evento em alguma coisa nesse sentido meu muito obrigado por todos esses anos de apoio a todos vocês parceiros seguidores lojistas treteiros e por aí vai tchau tchau